Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, vamos fazer aí uma quest de Gunner agora, né? Tava devendo aí pra vocês. Eu tô aqui com a Mightening com 280 de ataque, usando Power Barrel, né? Com 10% de afinidade ali, galera. É uma Heavy Ball Gun. Galera, nessa Heavy Ball Gun a gente tem aqui o normal Piercing Pallet Level 1 e 2, né? Tem o Paralise ali também. E o principal motivo de eu estar indo com ela é que eu tenho Thunder. 4 aí de Thunder também, né? Eu consigo e eu tenho Crouching Fire, né? De Piercing Thunder para Slicing. Nossa, é um monte de Crouching Fire, né? Mas eu vou estar utilizando aí mais o Thunder, né? Se eu tiver a chance aí, né? A gente vai enfrentar um monstro bem chato. Eu tô com 7 do Lagomb, galera. Com Thunder Attack mais 2. Muito bom, né? Como vocês viram na quest anterior. Evade Distance, que é o principal motivo de eu pegar esse set. Code Cancel. E o Ice Attack Down ali, né? Ele tá diminuindo o meu ataque de gelo. O que não vai fazer nada, né? Eu tô com uma arma de Thunder. Não vai diminuir ataque nenhum de gelo aí, né? Vamos lá, galera. A gente vai enfrentar um bicho bem bruto agora. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A gente já liberou a Urgente Quest. Mas não vamos fazer ainda, porque ainda tem quest aqui pra gente fazer. Vamos lá. A gente vai fazer aí um Tigrex Outbreak, galera. Como vocês já viram aí o Konga Lala, né? Outbreak. Já era bem bruto, né? Agora a gente vai encarar um Tigrex, que é um dos bichos mais brutos aí da série, né? Bom, vamos lá. Vamos ver no que dá aí, galera. Vou pegar aqui. Bom, não tenho exatamente... O Tigrex, ele não tem exatamente um... Ele não tem um elemento ali, né? Pra eu poder me defender. Ele é simplesmente força bruta, né? Então, vamos pegar aqui um... Aleatório aqui, vai. Health, Stamina e Ataque. Super Carver. Tá bom. Super Carver. Tá ótimo. Então, vamos lá, galera. Vamos lá. Tigrex Advanced. Tigrex Terror. Vamos aumentar aqui a tela, né? Hum... Sinto muito por entrar assim do nada, mas eu preciso que você escute com cuidado. O monstro que você está para lutar, o Tigrex... É... Em até perguntas normais, ele é perigoso, né? Mas baseado nas informações da guilda, hum... Ele está apresentando um comportamento diferente aí, né? Em outras palavras, você precisa estar pronto para qualquer coisa. Espere o inesperável, né? Ela falou. Em outra... Peraí... Ah, exatamente. Se você conseguir passar essa quest, a guilda vai ficar muito, muito impressionada mesmo, né? Você está empolgado? E vai lá e acabe com esse monstro, né? E... O quê? Com tudo que você tem. Como um grande homem um dia disse, né? Você é aquele que consegue fazer, né? Você é o cara, né? Tipo isso. Quem falou isso foi o caravaneiro, né, galera? Que a gente não está vendo aí faz um tempo, né? Ele saiu da vila para verificar ali o... Sobre aquele Frenzy Virus, né? Ele falou que ele tinha que ir mais a fundo. E ele não voltou para a vila ainda, enquanto a gente está fazendo aqui as quests, né? Peguei o whetstone aqui. Só estou descartando, porque eu estou de gunner, né? Eu não preciso de whetstone, galera. É o costume, né? Tenho o costume aí de toda a quest começar e já pegar o... Pegar a whetstone, né? Bom, vamos lá. Vou preparar aqui o para. Eu vou ver se eu consigo paralisar ele primeiro. Bom, vamos lá, galera. O Tiglex, ele começa ali onde é o ninho, né, galera? Que vocês já viram outros monstros ir dormir, né? Por exemplo, o Gore Magala. Então, vamos partir até ali no ninho ali para a gente começar a nossa estratégia aí. Lembrando que todo monstro que você for enfrentar, se você já conhece o monstro, você já tem que armar uma estratégia aí, né? Contra ele. Esse é o procedimento básico, né, galera? Então, essa armadura que eu estou vendo aqui é realmente uma parte estratégica, né? Não vai pensando que é uma armadura de Lagombe e ela é fraca, não. Ela é muito boa contra Tigrex. Vocês já vão ver o porquê, galera. Bom, vou deixar... Vou me preparar aqui e vou deixar vocês aí com a apresentação do Tigrex, galera. Vamos lá. Vamos lá. Tá aí, galera. Esse é o Tigrex mostrando toda a sua brutalidade aí, né? Vamos lá. Vamos ver se eu consigo... Vamos marcar ele aqui. Opa! Parece que eu errei ali. Espera um pouco. Ai, caramba. Aí. Agora travou a mira. Beleza, marcamos o Tigrex. Agora, se ele fugir para algum lugar aí, a gente vai saber, né? Eu vou tacar uma Dung Bomb nele, galera, porque eu não gosto de enfrentar o Tigrex nesse mapa. Esse mapa aqui é um mapa... Ele tem muita ladeira, ó. Eu tenho que ficar sempre mirando para cima, para baixo. Opa, peraí. Vamos lá. Vamos aproveitar aqui. Paralise. Vocês veem que o recuo desse tiro é muito grande, ó. Ai, demora. Só que... Olha lá. O que vocês viram ali, galera? O que aconteceu? O Tigrex tentou me atacar e eu consegui esquivar normalmente. Por quê? Esse set aqui eu tenho Evade Extender. Ó, eu rolo uma vez e eu vou lá embaixo, ó. Esse é muito bom, principalmente contra o Tigrex, né? Que é um monstro largo desse jeito. Olha lá, ó. Pronto, fui embora. Você fica tipo... Opa, vai me atacar? Agora ele passou por cima, né? Agora não foi por causa do Evade Extender aí, né? Ai, caramba. Parece que errou. Por isso que eu não gosto de enfrentar ele nesse mapa. Tô só esperando ele... Opa. Vamos trocar aqui. Com o nosso Thunder aqui, galera. Caught in Fire. Ele nem precisava ter engatilhado. Tô desacostumado, realmente desacostumado com o Heavy Ball Gun. É, então me desculpem aí se eu cometer alguns erros aí, galera. Ai, consegui um bater bastante e ele resolveu sair fora. Tá ótimo. Então a estratégia básica é essa. É dar bastante tiro de Thunder aí, né? O Tigrex é muito fraco contra Thunder. Pronto, aqui já vi o mapa que ele vai também. Ele também tá marcado, né? Vamos lá. Vamos montar uma estratégia aqui. Primeiro eu vou pra um ponto mais alto. Ele foi ali pro outro lado. Por aí. É, ó lá. Tá vindo pra cima. Pelo barulho a gente já percebe o que que tá acontecendo. Sai fora. Nossa, quase que ele me mordeu ali no alto. Vamos sair fora daqui. É, eu sei como você é bruto, Tigrex. Só que eu não quero enfrentar ele nessa área. Deixa eu ver se eu consigo chamar ele pra essa área aqui de cima. A gente fica mais em vantagem aqui, né? Opa, peraí. Vou aproveitar aqui. Nossa senhora. Eu tô dando sorte, galera. Foi tipo um... Bem na cabeça ali. Peraí. Agora eu não tenho mais também o... De grito, né? Ó, o Tigrex é um dos monstros que mais sacode. Olha isso, galera. Nossa. Ele foi parar lá do outro lado do mapa. Beleza. Derrubamos. Vamos ver se eu consigo colocar aqui o Thunder. Vamos lá, vamos lá. Ai, caramba. Vou apertar ali bem na hora que pulou. Vai, 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 vai. Vamos um tiro normal mesmo, né? Fazer o quê? Não consegui colocar o Crouching Fire. Agora eu vou colocar o Crouching Fire aqui. Vamos ver. Vou apanhar. Ai, caramba. Confundi aqui os botões, né, galera? É a falta de costume aí de jogar de Heavy Ball Gun. Vamos lá. Vamos dar um tiro normal aqui. Opa. Peraí, peraí. Vamos sair daqui. Vamos carregar isso aqui. E vamos colocar uma trap aqui, galera. O que aconteceu, galera? Ele se transformou. Quer ver, ó. Olha, o Tigrex. É isso que a guilda devia ter falado sobre um comportamento diferente, né? Você está sentindo uma espécie de déjà vu aí, né? Ele está lembrando aquele congalala que você enfrentou na Heaven's Mount. É, exatamente. O comportamento do Tigrex é exatamente o mesmo. Não pode ser uma coincidência, né? Tome muito cuidado. Se o congalala... O congalala... Peraí. Ah, exatamente. Ele falou, ó. Conggalala é uma memória alegre comparada com esse daqui, né? Ai, caramba. Acertei botão errado. Nossa senhora. Opa. Para cima. Ah, vamos bater aqui do jeito que está. Fazer o quê? Agora vamos voltar para os tiros normais. Beleza. Vamos lá, ó. Eu quero manter uma distância, galera, porque quando você está jogando de Bull Gun, é, você tem uma distância específica aí que os tiros pegam mais dano, né? Essa distância é muito longe que eu estou. Peraí, peraí. Não. Ai, consegui escapar. A distância muito longe é para tiros de Pierce, né? Que é os tiros de perfurar, que eles são tiros de distância mesmo. A tiro elemental, assim, os tiros mais simples, como o normal, eles têm uma distância específica para... Não. É. Não foi de todo ruim isso, mas peraí, vamos ficar no chão aqui. Não levantem rápido contra esse bicho, porque ele adora combar, né? Peraí. Olha lá, ó. O bicho está insano. Vamos lá. Vamos manter aqui a nossa estratégia. Opa, acho que eu quebrei a asa dele ali, se eu não me engano. Ó. Pronto. Pode passar direto. Bem fácil esquivar dele aí com essa armadura, né? Usando a estratégia correta aí, vocês conseguem... Opa. Vou esquivar duas vezes, porque esse golpe aí ele pega um pouquinho para o lado também, então vai saber, né? Olha, ele está doidão, ó. Mas ele fica assim até bom. Opa, sai fora. Fica meio esperto aqui. Olha lá, vem ele de novo. Nossa, agora foi para o outro lado e deu certo também. Vamos lá, vamos bater. Estou com pouco tiro de thunder aqui, mas ele tomou muito dano de tiro de thunder, né? Olha lá, já superamos o vírus, né? De Gander é a mesma coisa, você tem que bater bastante no monstro, né? Conseguimos ali bater bastante e superamos o vírus. Lembrando que quando a gente supera, a gente ganha aí um buff, né? Em vez de ficar com o status negativo, eu fico com o status positivo, né? Legal, deixa eu me preparar aqui. Vou colocar a estamina. Beleza. É, não passou ainda o efeito da Mighty Seed, mas não tem importância. Vamos lá, vamos continuar aqui a nossa caça. Olha, a gente está vendo insano ali já. Eu dei sorte que esse Tigrex nem está tão grande assim, né? Tem Tigrex muito maiores aí que eu já enfrentei. Beleza. Aproveitar que ele está gritando, vamos recarregar e dar os dois últimos tiros aqui. E vamos preparar um outro tiro aqui, galera. Vamos finalizar isso aqui. Vamos finalizar com o normal level 2, ó. Tenho bastante tiro ali. Ó, vocês sentem o impacto, ó, quando o tiro bate. É aí que vocês vão saber que é a distância certa, né? Ó, o normal aqui até de perto ali, ele pega um bom dano, ó. De longe vocês podem ver que já não faz aquele impacto, né? Esperar um pouco, dá para rolar e já carregar. Ah, droga, apertei o botão errado. É, paguei o preço. Mas ainda estou na vantagem. Lembrando que eu não estou com essa... Eu não simplesmente fiz a armadura e vim para a quest. Eu fiz a armadura. Espera aí, vamos voltar aqui para o normal. Deixa eu engatilhar aqui. Agora eu apertei certo. Apertei só para engatilhar, né? Dá para você rolar e logo em seguida engatilhar a arma. Assim como dá para rolar e fazer o crouching fire, né? Só que como eu tenho desacostumado, eu não estava lembrando disso, não. Vamos lá. Opa. Está insano ele, né? Vamos esperar um pouquinho. Vamos seguir ele aqui, né? Vamos lá. Opa. Pode passar. Um tirinho. Deixa eu recarregar já. Ele está em cima do meu offline ali, pelo que eu estou vendo. Opa. Só que não, né? Ia. Quase pegou. Nossa Senhora. Olha a diferença, galera. Olha o brilho que dá no tiro, ó. Está tirando bem mais HP aqui, né? De perto. Essa distância aqui é muito boa também, ó. Nossa. Tanto que deu um crítico ali na cabeça dele e cancelou o golpe dele. Vamos ver se eu consigo cegar ele aqui. Né? Está aí, galera. Uma estratégia que vocês podem utilizar bastante com o Tigrex, se vocês tiverem de gunner. O Tigrex é um monstro. E quando a gente cega ele, ele não fica se mexendo, ó. Ele fica parado. Você pode focar ali até no ponto fraco dele ali e dar bastante tiro, ó. Vocês podem ver que a distância aqui está perfeita. Está pegando vários ataques críticos ali. Dá para sentir, ó, o impacto do tiro. É, então, Tigrex. Não deu, né? Está achando que é fácil pegar um... Um Lagombe, né? Uma armadura de Lagombe. Evade Extender é uma das... Uma das minhas skills favoritas, né? De gunner. Principalmente de Heavy Ball Gun, eu acho que é uma skill totalmente necessária para Heavy Ball Gun. Heavy Ball Gun é uma arma muito lenta. Você não se move muito. Então, como você não consegue se mover muito ali, é muita vantagem se você... Espera aí. Ah, ele está comendo. Ele vai comer. Ou não? Vai levar flash, isso sim. Vamos lá, galera. Vamos ver se a gente consegue finalizar ele aqui. Ajuda muito na mobilidade da Heavy Ball Gun, né? Aí, pegou uns críticos ali na cabeça dele. Ainda acho que eu estou um pouco longe. Vamos chegar um pouquinho mais perto. Opa, vamos, vamos. Fica parado aí, fica parado aí. Minhando aqui bem na cabeça. Prontinho. Tá aí, ó. Foi fuzilado ali. Ficou parado, fuzilado até ser finalizado. Eu acho que com cinco Flash Bombs aí, galera, que você... Soltar no Tigrex, paralisar ele e atirar nos pontos fracos aí, ele deve morrer muito mais rápido do que isso, né? Mas eu não quis ficar apelando aí, né? Eu acho que não tem muita graça aí. Eu não teria muita coisa também para explicar para vocês, né? Sobre como é que é a luta com o Tigrex, né? O Evade Extender aí é muito bom contra o Tigrex. Para a Heavy Ball Gun é recomendadíssima, né? Uma das skills que eu mais gosto. Eu sempre gosto de fazer aí, até quando eu faço os sets mix, né? Que é os sets misturados. Eu faço um set aí com o Evade Extender e mais outras skills, como, por exemplo, Pierce Up para aumentar o dano de Pierce, né? O Normal Up. Eu não tenho mais aqui nenhum tiro para usar de Crouching Fire, né? Olha o Pierce, galera. Por que eu não estava usando o Pierce com essa arma? O recuo é bem grande. Mas o dano também é absurdo. É muito dano de Pierce. É como eu não comentei ainda, né? Essa é uma arma do Zinogre, né? Como eu fui na patch anterior. As armas do Zinogre são muito boas, né? E se misturadas com o set, bom aí também. Dá esses resultados aí, né? Até que deu uma quantidade bacana aqui de itens. Vamos analisar o Frenzy Crystal também, né? Porque é um monstro que está aí no estado Frenzy, né? Que é esse estado meio doido dele aí, né? Beleza. Ah, e Craig mais quatro? Não, não preciso. Acho que eu tenho um de Craig com mais aí. Beleza. Dez minutinhos aí, galera, para caçar também, né? Foi bem parecida aí com a peste do Ratalos. É, então. O Mönster Hunter agora tem um novo destino, né? A gente pode pegar um novo destino ali com o Mönster Hunter. Opa, apresentação. É, euってる as a peste da vida com a peste do que nós temos. Nossa Senhora, galera. Como vocês viram, a calamidade está voltando a acontecer na Heaven's Mount. Vamos ver aqui o que o pessoal na vila tem a falar, né? Nossa, que CG, hein? Apareceu aí uma cena sensacional. O chefe da vila já está aqui, ó. Nossa, olha lá. Exatamente. Os monstros da Heaven's Mount começaram a ficar meio doidos. Aí ele está falando da calamidade. Notícias ruins novamente, né? Parece que nós temos um novo convidado, né? Vá ver qual é todo esse barulho, né? Olha quem está aqui, galera. Temos aqui o Ace Commander. Ô, Hunter, nós encontramos de novo, né? Eu espero que você esteja bem. Eu estou bem também, caída de Hunter, né? O caravaneiro ali. Beleza. Ah, ele descobriu aí. Ele falou que depois de procurar bastante, ele descobriu o que está acontecendo com esses monstros doidos aí, né? Monstros insanos. Hum... Mas antes de a gente começar falando sobre isso, eu trouxe um amigo, né? Eu vim agora não apenas como um caçador, mas como um emissário da guilda. Primeiro algumas notícias. Você se lembra do Gori Magala que você derrotou, né? Hum... Ah, beleza. Ah, ele falou que os pesquisadores descobriram que na cena lá o corpo do Gori Magala não estava mais lá, né, galera? Bom, a gente já está sabendo disso aqui, né? Primeiro do que eles. Ah, ele falou que o corpo, na verdade, deixou apenas a casca, né? Ele trocou de casca aí, né? Hum... Ele se transformou em algo muito mais formidável, né? Algo impressionante. Ah, ele falou que em algum ponto o Gori Magala, né, transformado, subiu aí para Ravensmalte e invadiu o santuário, né? E ele poluiu a área ali com o Frenzy dele, né? Que foi o que mostrou nessa cena que a gente viu aí, né? E todos os monstros ficaram doidos, né? Que é justamente pelo Frenzy Virus, né? O vírus da insanidade, né? Até que eles falam aí que eles dão o nome dele de Frenzy, né? Porque é realmente bem doido, né? Vocês viram que eu estou falando... Peraí... Ah, beleza. Parece que vem das escamas, né? Do... Do Gori Magala, né? Esse... Esse poder aí de deixar os moços doidos, né? E esse novo Gori Magala aí agora é classificado como Elder Dragon, né? Hum... Ah, como ele apareceu no pico das montanhas, aí eles colocaram o nome dele de um deus da montanha, que é o Shagaru Magala, né? Então tem aí um deus da montanha que foi nomeado, é o Shagaru Magala. Ha, ha! E o ex-commander falou, você não imagina quem é o sortudo que foi designado para caçar o... Se é o Elder Dragon, né? Hum... Ah... Beleza, vamos ver aqui... Ah, tá. Enquanto a gente... Enquanto você... A Guild não tiver certeza que você caçou ele, né? O Shagaru Magala, a gente vai ter que evacuar a vila aqui, né? Porque é muito perigoso deixar aqui... Esse povo vivendo aqui, né? Hum... É, exatamente. Aí ele coloca mais peso ali no ombro do Hunter, né? Falando que... Todos... Todo vilarejo ali tá contando com ele, né? Que ele, mais uma vez, vai ter que salvar aí a vida... Salvar a vida da galera aqui, né? Pra variar, né, galera? Aí ele falou que o grande guru ali quer me ver, né? Que é o guru que fica no templo ali... Atrás daquele portão que tem nos fundos da vila. Vamos ver o que ele tem a dizer, caçador. Bom, vamos lá, galera. Vamos lá dar uma olhadinha aí no grande guru, né? Aproveitar que a gente fez essa quest bem rápida e a gente já tem tempo ali pra conversar um pouquinho com o grande guru. Pra ver o que ele tem pra falar aí pra gente. Vamos aí para o templo. Passamos ali por uma ponte enorme, né? Tá aí, galera. É um lugar bem sagrado, né? Um lugar bem tranquilo. Vocês podem ver que não tem nem aqui o meu inventário, né? Não tem nada. Eu não posso correr. Eu tô tentando, eu não posso. É um lugar de paz e tranquilidade aqui, né? Pra ele ficar aí... Bem, né? Vamos falar aqui com ele, hein? Hum... Ah, tá. É, ele falou que assim que ele sentiu essa presença aí na montanha, ele sabia que ele ia ter que tomar o lugar dele aí, né? E voltar aí pra esse lugar, né? Ele falou, tô muito feliz de conhecer você, né, Hunter? Ele já ouviu falar bastante aí sobre o Hunter? Hum... Ah, nossa. Pera aí que ele tá falando umas coisas ali que me confundi um pouco. Vamos ver se eu consigo captar aqui alguma coisa, galera. Ah, beleza. Ah, tá. Ele é aquele... O grande guru, na verdade, é aquele rapaz que tava lá fora da vila, né? Que a gente não viu agora. Ele tava lá cuidando de uma horta, né? Ah, ele falou que o outro guru que tinha aí, né? Teve que sair fora e ele tomou o lugar do grande guru, né? E ele tem capacidade pra isso, né? E o pessoal aí de Catar tá sendo muito... Tá suportando bem ele, né? Tá dando aquela força pra ele, né? Aí ele falou, agora vamos falar um pouquinho da história do passado. Hum... Aí ele falou que o caravaneiro ali e o Ace Hunter contou pra eles, né, do que pode ter acontecido, sobre a escala lá do monstro e tudo mais. Ah, ele falou que o... Sobre o dragão, né? Que quebrou ali o sigilo, né? Pra poder entrar ali no santuário. É, olha lá. Ele falou que nunca passou pela mente dele, que a história ali da calamidade que aconteceu na vila era culpa de um Elder Dragon, né? Mas ele... Agora ele acredita que realmente é convincente a teoria, né? Hum... Ah, tá. Eles tinham selado o lugar ali, né? No caso, o santuário, exatamente pra prevenir, né? Que ele infectasse todas as criaturas em volta, galera. Hum... Ah, agora ele tá cantando ali uma música que foi feita por eles, né? É uma música meio... Como é que eu vou explicar pra vocês? É uma música meio filosófica, né, galera? A tradução aí é meio complicada, né? Tipo, a escuridão veio a escravizar a noite, né? E perseguir... Ahn... Os Minions, né? Seria os criados, alguma coisa assim? Hum... Bom, essa parte eu não vou traduzir que realmente é um pouco complicada. Eu vou ver se eu consigo deixar aí na descrição do vídeo pra vocês, galera, né? Vou fazer aquela pesquisa um pouquinho mais avançada. Eu não tava preparado aí pra esse tipo de tradução, né? Vamos lá. Ah, tá. Ah, tá. Ele falou que aí a música acaba e continua no refrão, né? Hum... Heavens will... Turn, turn... That make heal. Se transforme agora, né? Ha! Ele falou bonito, não é? Realmente deve ser, né? Mas como eu não entendi muita coisa... Ah, ele tá dando permissão aí pra gente poder entrar ali no santuário, né? Pra enfrentar o Chagaro Magala, né? Beleza. É, ele falou que eu sei que você e o caravaneiro são dignos aí, né? De... Dessa... De enfrentar esse monstro, né? Então, beleza. Vamos voltar aqui pra vida, talvez tenha alguma coisa mesmo pra falar. Ah, agora eles liberaram a gente correr ali, né? No lugar sagrado. Galera, como vocês viram, muito interessante a história dos 4 teammates. A gente tá chegando aí numa parte crucial, né? Uma parte bem interessante. Logo mais aí eu acredito que a gente vai ter que encarar esse... Esse Chagaro Magala, né? Ah, tá. Não, ele só tá passando uma quest nova pra gente aí. Vocês podem ver que o carinha não tá mais aqui, né? Que é justamente ele que é o Guru agora. Beleza. Ah, ela só tá falando que a gente pode fazer mais decorações e tudo mais. Será que ela vai passar uma quest também? Não, não passou. Temos aqui o The Man, né? Ah, beleza. Ele falou que não precisa se preocupar com as crianças da vila, né? A gente vai cuidar muito bem delas, né? Hum... É, então. Pois é. Ele falou ali do Chagaro Magala. Será que o Chagaro Magala é tão forte assim e tudo mais, né? Mas no final aí todos eles confiam, né? No Caravaneiro e na gente, né? No Hunter ali. Então vá, proteja Catar. É, exatamente. Ele vai ficar aqui, né? Ele vai ficar aqui, né? Protegendo o pessoal da vila, protegendo as crianças e tudo mais. Bom, é isso, galera. Fechamos. Opa, peraí. O Caravaneiro. Ah, tá. Ele falou que o artigo foi encontrado depois da calamidade, né? Lá no santuário. Hum... Falou que agora que o... O Gori Magala, né? Que agora é o Chagaro Magala, tá na... Tá lá no... No mesma localidade, né? No santuário. Agora pode ser que aconteça aquela calamidade anterior. Que já tá acontecendo, né? Talvez o santuário seja a casa aí, né? Seja a casa do Gori Magala, né? Talvez ele seja... Nasceu e foi criado ali, aí ele... Ficou adulto, né? Saiu e depois ele... Ah, não. Ele ficou adulto provavelmente quando ele... Perdeu ali a casca, né? Que a gente até viu uma apresentação aí dele perdendo a casca. Eu acredito que foi quando a gente enfrentou um... Com o Galala, né? Que tava em frenzy. Beleza. É, galera. Tem muita coisa aí na história. Ah, ele deixou uma pergunta no ar ali, né? Por que será que o Chagaro Magala voltou, né? Hum... Talvez ele sentia falta do... Do Lara ali, né? Beleza. Ah... Ele falou, diga comigo. Você é o cara, né? Você é aquele que faz a quest, né? Bom, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí dessa caçada, né? Ao Tigrex. E... De tudo que falou aí sobre a história, né? Deixem aí seu like, galera. Se inscrevam no canal. E nos vemos aí no próximo episódio aí, né? Que eu não sei qual que é, mas temos ali uma urgente quest, né? É isso, pessoal. Falou! Fui!